Então, naquela vez, quantas foram? É, bastante. É, mas ela vai? Tu vai? Eu não sei, isso tem que ir primeiro. Como é que... Não, é perigoso. É, mas como é que nós vamos chegar mais? E quantas naquela... Eles foram? Ah, não sei. Então, é... Opa, opa. Alô? É a Trude. Pachmato. Não, eu tô aqui com eles, sim. É, eu já falei, eu já falei. Eles não entendem, eles não querem fazer assim. Não. Eu já expliquei que nós... É, eu já expliquei, eu já falei. Não, mas eu vou falar de novo. Sim, sim. Não, pode deixar que eu... Errar? Já, já. Não, eu vou falar pra eles, é. Tá bom, então. Tá, tá bom. Tchau, não, já, não. Aham, já. Peixão, né? Tchau, tchau, quer? Tá, tchau. Tchau, tchau. Um abraço lá pra Corete, né? Tchau. Eu falei pra vocês. Vai ter que ser assim, daquele jeito. E acabou-se. Mas por que isso? Porque nós precisamos levar essa informação para o máximo de pessoas da Coabiruba que nós conseguir? Elas precisam saber da Lei Paulo Gustavo. Porque a gente ganha com isso. Nós não ganhamos nada. Quem ganha é a cidade, que vai ter um monte de projeto cultural aí. Ah, não concordo. Os títulos. Como não, Jéssica? Como não concorda? Isso aqui, isso é uma coisa que muita gente na cidade trabalha com cultura. Vocês não enxergam isso? Quantos trabalhadores de cultura nós temos aqui na cidade? Artista e coisa rada? Precisa? Participe da primeira oitiva sobre a Lei Paulo Gustavo em Coabiruba. Nela, estaremos tirando dúvidas, explicando como é que funciona a lei e como é que são os recursos que virão para o nosso município. Nessa primeira etapa, será formado um grupo de trabalho com pessoas interessadas na implementação da lei aqui em nosso município, que logo depois vai conversar com artistas, profissionais do setor audiovisual e da economia criativa. Compartilhe essa informação, convide o máximo de pessoas e nos auxilie para podermos implantar a Lei Paulo Gustavo em Coabiruba e fomentar a cultura de nosso município. Oh, meus amados! Nós vamos responder sempre ao final de cada vídeo umas perguntinhas do pessoal. Aqui, vamos ver o que eles querem saber. Olha, ela botou uma foto do gato perigoso dela. Olha ali. Ah, aqui, vamos lá. Dona Trude, eu tenho em casa uma fita do meu casamento, uma VHS velha. Posso também mandar projeto para passar para o DVD? Não pode, meu amado. Isso é uma coisa que não é cultural, a menos que tenha sido o casamento lá do prefeito de 1977 e lá vai cacetada. Senão, a gente não vai poder mostrar o casamento de todo mundo, né? Ou assim... Se não... Eu acho que não dá. Outra pergunta! Outra! Vamos ver outra. Ah, de novo. Vamos ver. Aqui. Dona Trude, a minha filha em casa gosta de gravar tico-teco. Isso também é projeto? Olha, no fundo, no fundo, não é. Mas se tu tens ideia de dar um curso de tico-teco, como gravar um vídeo pelo celular, tu podes fazer um projeto assim. Aí já estimula uma coisa mais cultural para os jovens, que é? Tá bom? Então é isso, meus amados. Um peixão e Viva a Lei Paulo Gustavo!